Oi, eu sou a Verônica Torres, Delegacia de Homicídios. Deve ter botado alguma coisa no BBB. E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Não tô acreditando que você vai simplesmente taxar uma mulher de louca e engavetar. Daqui a pouco você vai conseguir me dar um filho. Tenho certeza que você é a mulher da minha vida, Janete. Eu sou sua família. Eu trabalho com o delegado Wilson Carvana. Tem muita mulher em casa nesse momento sem voz. Tem medo de pedir ajuda. Se você tá passando por uma situação assim, me procura. Wilson, desapareceu desde que chegou do Maranhão. Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha. Mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança. Não dá mais pra voltar atrás. Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história. Sou. Isso é pra fazer. Tá pra direita. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Mas a senhora não sabe de nada. A culpa é minha. Acaba! Eu só preciso saber se a mulher que eu tô ajudando tomou a decisão certa. Eu grito o pé. Eu quero ver você pular. Você sorrindo a frente dos desigens. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você sabia que iam tentar me matar? Que tipo de pessoa você é? Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Tchau, tchau